Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino número 273. Jesus me deu celeste hino. Jesus me deu celeste hino para engrandecer a Deus e pelo Espírito Divino esse canto eleva os céus. Tenho em mim um hino ao Criador, um canto de amor, de eterna gratidão. Tenho em mim um hino ao Redentor, ao céu eleva o meu louvor. Jesus tornou-me venturoso, minha vida transformou. Um hino santo, glorioso, em minha alma colocou. Tenho em mim um hino ao Criador, um canto de amor, de eterna gratidão. Tenho em mim um hino ao Redentor, ao céu eleva o meu louvor. Um novo hino lá na glória, com os anjos cantarei. Será um hino de vitória, a Jesus, o grande Rei. Tenho em mim um hino ao Criador, um canto de amor, de eterna gratidão. Tenho em mim um hino ao Redentor, aos céus eleva o meu louvor. Deus seja louvado. Amém.